Olá, aqui é Adriele Sanaglio e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o verbo quedar em espanhol. Em geral, dá pra ser traduzido como ficar e ele tem vários usos, assim como no português. Tu pode usar no sentido de permanecer, né? Então, se esta noite me quedarei mi casa. Essa noite eu vou ficar na minha casa. Posso usar ele como resultado de alguma coisa, tipo assim, preparo uma massa e aí digo Hum, que rica quedou la pasta. Que ótima, que boa, que ficou a massa. Ficou. Quedou. Posso usar como localização, né? Sabes donde queda la iglesia más cercana? Você sabe onde é que fica a igreja mais próxima? Ah, queda que cerquita, la derecha. Sei lá. Então, quedar, de novo. Dá pra usar até pra falar de aparência. Ai, quedou lindo este vestido em ti. Ficou lindo este vestido em ti. Tem um uso que é diferente do português, que é quando a gente combina alguma coisa com alguém. Eles usam muito o verbo quedar. Quedé com minha amiga em ir a la fiesta. Combinei, ficou combinado com a minha amiga de ir à festa. Então, eles usam muito o quedar. Enfim, tem vários usos. Se tu conheces outros usos pro verbo quedar, me conta aqui nos comentários. E posso falar mais sobre eles, sobre outros verbos que tem mais de um significado num próximo vídeo. Se tu quiseres, me conta aqui nos comentários. E deixa um me gusta. Nos vemos no próximo vídeo. Até pronto. Tchau.